Tá, tu tava falando que a primeira vez que tu veio pra Pelotas, tu já veio pra fazer parte do Eu Sei Que Tu Dança, é isso? Sim, 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 sim. Como é que foi esse processo? Como é que tu teve essa primeira oportunidade? Como é que tu entrou no Eu Sei Que Tu Dança? Cara, foi muito engraçado, né? Porque em 2011 eu fui pro Ídolos da Record e voltei meio mauzão, assim. Porque eu fui até uma certa etapa longa no programa, que era considerado meio que a semifinal. E eu tinha 16 anos. E quando eu saí de lá pra ir pro Ídolos, assim como eu tô conversando com vocês, eu tava conversando com o Rodrigo Faro, no Sagão do Hotel. Aí com o Rodrigo Faro, nós trocando uma ideia, lendo um jornal e nós conversando por tanto pra ver como é que era tudo. Aí eu fiquei acho que quatro, cinco dias em São Paulo, fui eliminado e voltei pra fazer cenário lá em Candiota. E aí depois eu fui meio que trabalhar na usina lá em Candiota. Daí o cara fica assim, pô, um dia eu tô em São Paulo, outro dia eu tô aqui na usina, não desmerecendo, né? Sim, sim. O sustento da minha família inteira, praticamente. E eu comecei a meio que questionar se eu queria cantar, se eu queria seguir. Eu parei de cantar um tempo. Aí um amigo meu lá de Bagé me convidou pra fazer uma dupla sertaneja, que era o Willian e Felipe na época. Aí eu cantei um tempo. Cantei, sei lá, acho que oito meses, só que tava meio enviável. Era de Candiota, tinha que ir a Bagé. Então o que eu ganhava eu gastava de gasolina pra ir ensaiar toda semana e fazer o show. Mas pelo menos eu queria, porque eu já cheguei numa época da minha vida que eu pensei, pô, eu quero começar a pegar alguém assim. Tá bom, mano. Eu acho que eu tocar na noite é uma boa... É um bom jeito. É uma boa entrada, porque... Desculpa aos meus amigos, colegas músicos, mas a facilidade, ela aumenta consideravelmente. Exponencialmente. Aí eu pensei, pô, não quero pagar pra entrar em festa, quero beber, tipo assim. Aí eu já tava meio cansado, aí eu comecei a tocar lá. Aí deu uns estresses lá e tal. Incompatibilidade de ideias, assim. E eu chamei o Ita, porque ele tinha gravado um CD do Ed Russo. Quem é o Ed Russo? O Ed Russo não toca mais aqui, mas é um rapaz que cantava sertanejo, muito bom. Ah, eu sei quem é o Ed Russo, cara. Os guris eram produtores do Ed Russo. Os guris tu diz, o Rodrigo. Rodrigo. Onde é que ele tá, o Ed Russo? E ele tá por aqui, depois que o pai dele, eu acho, faleceu. Ele voltou, voltou, mas não voltou a tocar, assim. Meio desmotivado, assim, com o cenário. Sim. E aí eu chamei o Ita, que eu queria gravar, porque eu achei muito legal o CD do Ed Russo. Muito legal mesmo. Eu queria gravar e já tinha conversado com o meu pai, eu comprei uma do Ablo pra montar pra ele, a banda. Aí o Ita pediu pra eu mandar um áudio, eu mandei um áudio, ele me chamou pra vir a Pelotas conversar. Só que até então eu não sabia que era pra você que tu dança. Aí cheguei aqui e conversei, ele falou, cara, o nosso cantor tá saindo, se tu tiver interesse e tal. Funciona assim, acessado. Só que eu preciso que tu venha amanhã pra Pelotas. E eu, Pelotas, eu só conhecia até a Fena Doce, que nós vinha com a excursão do voléjo lá de Canjota. E voltava pra Canjota. Não conhecia a cidade. Não conhecia a cidade. Então tu fez uma seletiva por áudio de WhatsApp? Foi meio que por áudio de Facebook. Que legal. Ita, tu falou? Com o Ita. Ita ou Pita? Não, o Ita, o Ita que toca no set que tu dançou. Ah, tá, 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 tá. Aí eu falei com o Ita, dele me chamaram aqui, daí tava todos os guris. Aí eu lembro que eu não tinha nem como vir, eu consegui um carro emprestado, que era do meu cunhado na época, ele me emprestou o carro, eu vim, botei no GPS, porque eu não tinha ideia como é que andava aqui dentro de Pelotas. E no outro dia eu já vim me embora, aluguei um quarto junto com outro cara aqui na Santa Cruz até. Fiquei morando ali por um mês, depois eu morei na pousada com o Beto e eu fiquei por um tempo. Fiquei por 11 meses. Aí depois eu saí e, tipo, não sabia o que eu ia fazer da minha vida se eu voltar pra Canjota. Tá, mas para aí. Aí, como é que foi aí? Tu chegou aqui em Pelotas, onde é que tu encontrou eles? Como é que foi o teu primeiro encontro? Aqui na Félix, eles estavam tudo ali, me conversaram, eu cantei uma música, porque eu sempre escutei o Sexto Dança na Canjota, né? Na verdade, eu sempre tive vontade de tocar aqui em Pelotas. Sempre admirei muito o... O cenário? É, o Jeff, na época tocava, o próprio Rodrigo Dias, eu gostava muito do som dos guris mesmo. Então, tipo, eu sempre admirei muito o cenário de Pelotas, porque sempre teve um cenário próprio, né? Até hoje, Pelotas tem um cenário próprio. O pessoal meio de Rio Grande, que eu conheço, todo mundo hoje ali em Rio Grande, eles ficam meio de cara, tipo assim, que a gente entra lá e não conseguiu. Conseguem entrar aqui. Mas é que o cenário em Pelotas é muito grande, tem muita banda boa, muita banda que tem rodagem aqui dentro da cidade. E foi assim, tipo, decidi ficar, voltei para o sertanejo depois que eu sei... Tá, calma aí, calma aí que eu quero mais detalhes. Você entrasse ali no estúdio e aí... Porque tu era tímido, cara, tu estava vindo encontrar uns caras que até então... A gente tinha participado até do Ídolos. Não, mas tímido igual. Foi complicado. Ele está entrando num lugar onde ele não conhecia os caras. Ninguém, exatamente. Não, é um desafio. Tu está indo para ser avaliado, tu vai ter que cantar, fazer uma demonstração ali... Exatamente. E pegar uma resposta que até o momento era a resposta da tua vida. Ia decidir se tu ia ficar em Candiota lá. Ou ia vir para Pelotas. Ou ia vir para Pelotas, cidade grande. E, cara, eu me apaixonei por Pelotas, na verdade, né? Me apaixonei, me apaixonei pela cidade. Calma aí, qual foi a... Tu lembra a primeira música que tu cantou? Cantei a Emergência, eu sei que tu dança aquela... Você tem que cuidar, tem que dar assistência. Foi essa que eu cantei. Quando eu mandei o áudio, eu me lembro que foi, acho meio que eu... Não sei por que você se foi, eram umas músicas que eu sabia, assim, tipo, aleatória. Aí eu mandei... E aí terminou e tu já ficou... Opa, cantei bem, os guris gostaram. Como é que foi? Até eles disseram, cara, traz a tua roupa, tu vai ficar aqui. Não, eles falaram já a seguida que eu saí. Eles disseram, cara, quando é que tu consegue vir? Tem que ver quanto é que vocês querem, cara, a gente quer amanhã. Eu, tá, eu fui pro Facebook e comecei a pesquisar um quarto pra alugar. Aqueles grupos que tinha antigamente de estudante. Aí arrumei um quarto na Santa Cruz e vim me embora. Eu comecei a tentar meio que organizar uma rotina pra mim. Sim. Eu nunca tinha morado sozinho, sempre morei com o pai lá. Uma mudança. Mudança drástica, cara. Foi drástica, foi drástica. Aí eu lembro, cara, foi engraçado, de uma vez eu saí de uma tocada, mas seguida que eu cheguei em Pelotas, aí o Ita... Ah, Ita, eu queria conhecer a noite, se tu pudesse me levar. Ah, daí o Ita me levou ali, me levou lá e tal. Pra conhecer a noite, os guris meio que chamaram o Ita. Eita, tu vai estragar o guri. Não apresenta tudo tão rápido. Eu tinha que informar vocês, porque eu acho que esse guri já veio estragar. Esse guri é aqueles mandinhos criados com os adultos. Mas foi uma mudança drástica na minha vida, cara. Mas eu me acalmei depois. E boa, pelo visto. Foi, foi boa, mas é cansativo, cara. Claro, rica. Você tá até que tu voltou. Não, não, eu canso. O cara cansa a noite, eu canso o cara. Esse cara começa a sair muito seguido, o cara começa a ficar meio cansado. Eu mesmo cansei agora, tô mais calmo. Tá, entendi. E, cara, nessa época que tu entrou na Sexta Dança, qual era o roteiro de shows? Onde é que vocês faziam shows? Cara, o primeiro show mesmo que eu fiz com a banda foi em São Sebastião do Caís, se não me engano. Foi o primeiro que eu fiz sozinho. Porque eu fiquei rodando um tempo junto com o Pablo, que era o cantor. Até porque tinha umas músicas que eu não sabia, era um repertório inteiro que eu tinha que pegar. Ah, ele tava junto. Eu não tinha referência nenhuma. É que nem agora, quando eu voltei, tipo, tem uns pagodes que eu não tenho noção ainda. Sim. Porque eu não escutava isso, eu escutava sertanejo, música gaúcha, rock gaúcha, qualquer coisa, menos pagode, não que eu não goste, mas não era o que eu tava mais habituado a escutar. Então, eu acho que eu rodei. Eu fui a São Sebastião do Caís, eu lembro que eu tô aqui com a banda. Não lembro se eu cheguei a tocar em Porto Alegre, mas eu toquei toda a região aqui, mais umas cidades afora, assim. Tá, e foi como tu esperava ou foi mais... Foi, foi, tipo, foi legal, assim, é que depois começou a ficar meio massivo, eram algumas cobranças, eu não tinha responsabilidade suficiente. Como eu disse, o foco não é o meu forte. E aí, cara? E aí tu tivesse que sair? Se a gente achasse melhor sair? É, na verdade, foi uma decisão dos guris ali em conjunto e tal. Tava indo meio contra o que eles queriam, e eu também já tava meio contra o que eu queria, né? E aí, E aí, eu também já tava meio contra o que eu queria, né?